Oi, minha gente. Tá bem tarde aqui. Eu tive o dia muito ocupado hoje e ontem, e eu tava muito cansada durante o dia, porque tá tendo muita tempestade aqui. E é sempre a noite que tá tendo muita tempestade, com muito trovão, e eu não consigo dormir com trovão. O trovão me deixa muito ansiosa e eu fico preocupada. E também que é muito alto o barulho. Aí eu não consigo dormir. Várias vezes essa semana eu fui dormir de uma hora, duas horas da manhã, porque o barulho do trovão me assusta. Tem um docinho aqui que se chama fruit snack, e são uns docinhos feitos de gelatina com suco de fruta e tal. Aí um dia desse eu tava comendo, e eu achei interessante, tipo, os ingredientes que tava listo. Aí eu percebi que um dos ingredientes nesse doce é carnaúba, carnaúba wax, que é cera de carnaúba. E eu achando esse nome bem, tipo, parecido, parecido com algo que eu já ouvi falar. Aí eu fui procurar na internet e procurei no Google e eu li sobre esse ingrediente e achei estranho. Porque tem uma cera de carnaúba nessas frutinhas de gelatina. Aí pronto, comecei a ler na internet esse ingrediente e descobri que a carnaúba, a cera de carnaúba vem exclusivamente do Nordeste. É uma palmeira que só cresce no Nordeste do Brasil. E eu nunca, tipo, eu nunca aprendi sobre isso. Eu ouvi falar do nome carnaúba, a cera de carnaúba, mas eu nunca ouvi falar como é feita a cera e esse fato que é só no Nordeste que tem. E, inclusive, a cera da carnaúba é usada para cobrir o carro, né? Para inserar o carro, para ficar brilhoso e para proteger mais da chuva e tal. Mas também a cera da carnaúba a cera da carnaúba é usada em doces, para dar brilho em doce. Não tem nenhuma funcionalidade, tipo, não é uma... Não é uma fruta, não é um material assim, um ingrediente que você vai e pega para comer. Ela é usada para cobrir doces industrializado, como o MM. Essas frutinhas que eu falei, que é frutinha de gelatina, feita com suco de fruta, gelatina e outros ingredientes que eles fazem e deixam no formato de uma frutinha. É bem gostosinho, mas... O que eu comecei a comprar são só ingredientes de fruta e verdura, suco de fruta e verdura, mas a maioria é bem artificial e tem corante artificial. Aí tem a cera da carnaúba em doces como o MM. A cera da carnaúba também é usada em fio dental, em produtos para cobrir sapatos, ilustrar o sapato para deixar brilhoso. É tudo para dar um brilho e dar uma cobertura lisa, perfeito. Também foi usado muito em barcos, mas é muito usado também para ilustrar móveis, o piso. Aqui nos Estados Unidos a cera da carnaúba é usada muito para cobrir papéis, os papéis, os papéis que são usados para alimentos. Tem uma película de cera da carnaúba para deixar o papel sem ficar grudando nos alimentos. Aqui usa bastante esse tipo de papel. Eles também usam essa cera da carnaúba para instrumentos para instrumentos musicais. Ela é muito adicionada em produtos de maquiagem, vários produtos de maquiagem, batom. Eu sempre esqueço as palavras, como é que fala? que passa no olho. Rímel, mascara, base. Minha nossa, estou com a memória fraca, principalmente quando é tarde da noite eu não penso muito bem. Mas enfim, tem muita utilidade para essa cera e é só do Nordeste que vem. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia. É muito interessante e é um dos maiores produtos que é exportado para o resto do mundo. É interessante como uma cera de uma palmeira tem uma utilidade tão grande para várias coisas diferentes. Eu acho incrível isso. Eu gostei muito de aprender sobre isso porque eu só ouvia falar do nome cera de carnaúba e não fazia ideia de onde vinha. Eu só sabia que usava muito para o carro. Mas tem bastante utilidade e ela é exportada muito para os Estados Unidos, para a Itália, para o Japão e vários outros países. Mas essa é uma das coisas que eu aprendi essa semana e que eu estava tão animada para compartilhar sobre o que eu aprendi. E esse negócio da produção da cera da carnaúba traz bastante dinheiro para o Brasil. Brasil. Em 2006, gerou 25 milhões de reais para o Brasil. Um produto muito importante. e eu acho que iria fazer muito mais sucesso também se mais pessoas soubessem desse produto e o quanto é importante. A cera da carnaúba também é muito usada para hidratar o couro natural. E ela geralmente é misturada com a cera da abelha. É cera da abelha? É cera da abelha? Bom, em inglês é cera de abelha. Então, eles misturam com a carnaúba para passar no couro, que dá um brilho e deixa o couro mais durável. Até pílula, as pílulas que você toma de comprimido, remédio, vitamina. Tem uma película dessa cera para ajudar você a engolir o medicamento, para passar mais fácil. Então, é isso que eu aprendi essa semana sobre a cera da carnaúba. E eu também aprendi uma coisa triste, que é as pessoas que trabalham na produção da carnaúba no Brasil, eles trabalham em uma condição muito deplorável. Mesmo que o produto traz tanta riqueza para as fábricas que usam esse produto para melhorar o produto deles, eu espero muito que eles tenham mudado. De acordo com o que eu li, foi isso que foi dito sobre a situação das pessoas que trabalham no processo da extração da carnaúba, preparando para, tirando da palmeira para ser preparado para vender para as fábricas e para ser exportado. Eu espero que a situação desses trabalhadores sejam melhores hoje em dia. Porque é um produto que está trazendo tanto dinheiro para o Brasil e fazendo outras empresas ricas, que não deveriam tratar bem as pessoas que estão lá diretamente, retirando o produto e fazendo que essa produção seja possível. Então, é isso. Eu queria só passar esse conhecimento. Se você não sabia da carnaúba, agora está sabendo. Tchau!